Então, tem mês que começa lento, preguiçoso, mês que começa devagar, tem negócio que começa mais devagarinho, só que a gente tem que lembrar, turma, que as contas não esperam, que as contas no final do mês vão chegar, que as contas vão vir. Para quem está aqui pela primeira vez, aqui é uma live para empresários, para empresas. O nosso Instagram aqui é para empresários e nós falamos de empresário para empresário sobre situações da vida empresarial. E antes de chamar um convidado, que eu vou chamar aqui hoje, ontem eu chamei a Renata, Davi é só, hoje eu vou chamar o Júnior, eu queria refletir uma coisa com vocês, refletir uma coisa com vocês. Muita gente sonha em abrir uma empresa que pensa assim, cara, eu vou abrir uma empresa porque eu vou ter liberdade, eu vou abrir uma empresa porque eu vou ter tempo para mim, eu vou abrir uma empresa para ficar rico. Eu fico pensando, é tão bonito, é tão romântico pensar assim, mas quantos empresários realmente conseguem alcançar a liberdade? Quantos por cento dos empresários conseguem realmente ganhar dinheiro? Quantos por cento dos empresários conseguem realmente guiar os seus negócios para aquilo que eles querem? Hoje eu passei o dia fazendo mentorias individuais, hoje eu fiz quatro mentorias. Fiz mentoria com a empresa do Pará, fiz mentoria com a empresa de São Paulo, fiz mentoria com a empresa de Goiânia, fiz mentoria com a empresa do Ceará, individuais. Eles fazem parte de um grupo que eu coordeno de empresas chamado Empresas de Alta Performance. E hoje era o momento de lives individuais, mentores individuais. E eu fiquei vendo cada empresário daquele conversando comigo, cada um no seu momento, cada um no seu estágio. Cada um no seu estágio. Se eu condensar todas as empresas, todo empresário, ele quer chegar em algum canto, ele quer vencer, ele quer crescer. Parabéns, Fonseca, parabéns, parabéns. O empresário, ele quer crescer. Só que eu queria fazer uma reflexão com vocês. Uma reflexão com vocês. O que é que vocês querem com a empresa de vocês? O que é que vocês mais querem com a empresa de vocês? Parabéns, Alisson, parabéns. Meus alunos do APN aí, parabéns. O que é que vocês mais querem das empresas de vocês? O que é que vocês mais querem? Me fala aí, bora conversar aqui de empresário para empresário. O que é que vocês querem? O que é que vocês mais querem das empresas de vocês? O Michel quer lucro. Legal, Michel, também quero. Me fala mais aí. O Alisson quer liberdade. O carimbo da cidade quer se firmar no mercado. O Alex quer liberdade. A Rita quer lucro. O De Favore, Gislene, Gislene De Favore. Liberdade financeira. O Jairo quer explodir de vender. Mima Delícias, que é liberdade financeira. O Lucas quer crescer em empresa. A Mayra quer ganhar dinheiro e flexibilidade. Cada empresário aqui quer uma coisa. Cada empresário aqui quer uma coisa. Só que eu quero fazer uma reflexão com vocês. Você quer crescer? Quer ter lucro? Quer explodir de vender? Será que a empresa, ela tem sido meio de vida? Ou a empresa tem sido objetivo de vida? Porque o que eu vejo é que muitos empresários estão colocando toda a sua vida dentro da empresa. Vive a empresa, dorme a empresa, só conversa sobre a empresa. Consume a empresa 24 horas do dia. É como se a empresa tivesse tomado a vida dos caras. Marcos, tem algum problema com isso? Não. Tem algo errado nisso? Não. Mas eu vou falar da minha visão. Eu não quero que a empresa tome a minha vida. Eu não quero que a empresa seja a minha vida. Eu quero que a empresa seja um meio para que eu conquiste algo. E o que é que eu quero conquistar? Eu quero conquistar liberdade. Eu quero conquistar paz. Só que se a gente for analisar, as empresas não têm nos trazido paz e liberdade. Pelo contrário. Elas têm trazido inquietação. Elas têm trazido dores de cabeça, entusiasmo, adrenalina. Um pacote de emoções. Só entende isso que eu estou falando quem tem empresa. Quem não tem empresa não entende o que eu estou falando. Quem tem empresa tem um pico de ansiedade. Quem tem empresa tem raiva, tem frustração, tem felicidade, tem adrenalina. Ser empresário é uma montanha russa de emoções. É uma montanha russa de emoções. E aí, Michel, é esse ponto que eu quero chegar. Até que ponto esse negócio tem agregado na tua vida positivamente, ou até que ponto ele é um vício. Uma coisa que você está preso nele. Aqui nós temos 337 empresários. Em diversas situações. Aqui tem um empresário rico. Aqui tem um empresário que está pobre. Aqui tem um empresário viciado. Aqui tem um empresário centralizador. Aqui tem um empresário de boa. Aqui tem um empresário maduro. Tem tudo. Depois de ajudar milhares de empresas e eu condensar todo mundo, eu vou contar três situações que eu vi na minha vida. Três situações que eu vi na minha vida. Situação 1. O cara que vendeu a vida dele para a empresa. Isso eu já peguei, gente, de 20, 30, 50, 60, 70 anos. O cara vendeu a vida para a empresa. A vida do cara foi a empresa. E o interessante é que o cara dizia que trabalhava para a família. Mas ele nunca tinha tempo para a família porque ele sempre estava cansado. Ele nunca viajava com a família porque ele sempre estava na empresa. Então era mentira que ele fazia pela família. Ele fazia pelo vício dele. Tá? Ok. Isso aqui é um empresário. O que vendeu a vida dele para a empresa. O que só vivia a empresa. Existe o empresário 2. Que é aquele empresário que ele é um escravo do negócio. Que ele é um imã. Ele é um imã. Ele é um cara que puxa para ele e atrai problemas. Mesmo que ele tenha uma equipe, tudo ele puxa para ele. Tudo ele quer saber. Tudo ele quer estar à frente. Ele tem a sensação que ele tem que estar dentro da empresa toda hora. Que é o pipoqueiro. Mas Marcos, eu comecei agora. Eu posso estar dentro? Você pode tudo. O que você tem que entender é que a sua vida inteira não precisa ser assim dentro do negócio. Não precisa ser você sempre viciado dentro do negócio. Precisa ser a vida toda você dentro do negócio. Não precisa. Isso é uma forma que você se acostumou. Porque você é inseguro. E você só conhece esse lado. Então tem um empresário que vende a vida. E tem um empresário que é escravo. E tem um terceiro tipo de empresário. Ele é trabalhador. Ele é batalhador. Ele é uma pessoa boa. Mas o conhecimento dele bateu no teto. Ele só sabe vir até aqui. Ele não sabe chegar em outro nível. E aí é muito maluco. Porque ele está numa batida sem conseguir sair. E ele não tem a humildade de pedir ajuda. Ele não tem a humildade de pedir ajuda. Porque ele aprendeu que ele tem que fazer tudo sozinho. Que ele tem que aprender tudo sozinho. Aí vamos agora sair das nossas realidades. E vamos olhar as realidades das grandes empresas. Por que as grandes empresas crescem? Porque os donos dali entenderam que uma empresa só cresce através de pessoas. Não tem como uma empresa crescer através de pessoas. Não tem como uma empresa crescer que não seja através de pessoas. E o segundo ponto. Essas empresas entenderam que todo ano elas precisavam buscar mais conhecimento. Que todo ano elas precisavam conhecer coisas novas. Ninguém me contou, gente. Eu vivi, né? Ninguém me contou. Eu comecei de baixo. Eu fui estoquista. Descarreguei caminhão. Eu voltava de ônibus. Soltava a pé da empresa. Fui vendedor. Eu fui gerente da Oi aos 21 anos de idade. Eu cuidava de quatro operações da Oi aqui na minha cidade. E com 21 anos de idade, eu fui contratado para uma empresa que tinha oito funcionários. Oito funcionários. Oito funcionários. E quando eu saí dessa empresa, quinze anos depois, essa empresa tinha mil e duzentos funcionários. Mil e duzentos funcionários. Vocês sabem quais... Anota isso aí. Com 21 anos eu era gerente da Oi. Eu era casado, com filho, gerente de quatro operações da Oi. Três lojas de shopping, uma de rua e uma operação direta. Aí fui contratado por uma empresa menor. Uma empresa menor. Entrei nessa empresa, saí, né? Quinze anos depois. E quando eu saí, eu tinha uma equipe com setecentas pessoas. Eu cuidava das vendas, do planejamento estratégico. Faturava lá, na época, meio bilhão de reais. E eu era o gestor geral comercial da empresa, de todos os canais. O nome da empresa era Ibyte. Ibyte. I-B-I-Y-T-E. E eu vi essa empresa crescer de ser pequena para ser uma das maiores do país. De pequena para ser uma das maiores do país. E eu quero que você anote o que que eu vi que fez uma empresa crescer. O que que eu vi ser uma empresa crescer. Fazer uma empresa crescer. Primeira coisa. Primeira coisa. Vocês precisam entender que enquanto vocês fizerem tudo, vocês não vão crescer. Por quê? Porque você não é Deus. Deus consegue estar em todos os espaços. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O dono de uma empresa, o braço dele só vai até aqui. E se o braço dele só vai até aqui, a empresa dele só consegue ir até onde o braço dele alcança. Como é que você aumenta seu braço? Como é que você estica seu braço? Através de pessoas. Você só estica seu braço através de pessoas. Atualmente, eu tenho um grupo empresarial. Esse ano a gente vai faturar 50 milhões de reais. Eu tenho 61 colaboradores. Estou ampliando para 80 colaboradores. Tenho 5 empresas e eu tenho certeza absoluta que só existe um caminho do crescimento. Um caminho do crescimento. Através de gente. Através de gente. Então, para crescer uma empresa eu não posso fazer tudo. Segundo ponto. Para você crescer uma empresa, todo ano você precisa definir onde você quer chegar. Então, todo ano eu fazia planejamento estratégico. Todo ano eu fazia dessa empresa planejamento estratégico. E a empresa que eu trabalhava, que saiu de 500 mil para meio bilhão, ela escolhia onde ela queria estar. O que é que eu percebo? A maioria de vocês não escolhe para onde está levando a empresa. A maioria de vocês é levado. Pelas crises, pelos problemas. Pelas crises, o planejamento estratégico define onde a sua empresa vai chegar. Leva a sua empresa para onde ela quer. Eu não estou dizendo que é fácil nem que é simples. Mas é muito mais difícil vocês chegarem onde vocês querem se vocês não tiverem um plano. E o plano não é algo que você traça e não muda. Você vai mudando de acordo com os ajustes. Porque se a gente só tem 24 horas, se tu não tem um alvo, porra, para onde tu quer chegar, tu vai gastar energia para todos os lados. Vai gastar energia para todos os lados. Então você cresce através de pessoas e você cresce planejando a sua empresa a cada ano. Planejando e replanejando. Planejando e replanejando. Planejando e replanejando. Terceiro ponto. Vocês precisam ter alta dose, altas doses de insatisfação com o que vocês têm hoje. Porque se você é extremamente satisfeito com o que você tem hoje, você se acomoda. Pode ser que você se acostumou a ter uma equipe medíocre. Pode ser que você se acostumou a ganhar pouco dinheiro. Pode ser que você tenha se acostumado a fazer tudo. Pode ser que você tenha se acostumado a reclamar. E hoje me perguntaram assim, Marcos, por que é tão difícil mudar mesmo sabendo que você está errando? Porque é mais fácil continuar errando. Porque é o caminho que você conhece. É mais fácil você ficar na sua pegada. É muito mais desafiador você querer fazer o novo. Então eu cresço através de pessoas. Eu tenho um plano e eu sou insatisfeito. Eu sou insatisfeito. Se você tem índice de insatisfação. Índice de insatisfação. Se eu tenho um plano. E se eu tenho pessoas. Beleza. Aí o colega escreve aqui. Mas contratar é muito difícil mão de obra. Pra você. Pra mim não é. Porque eu contrato de maneira profissional. O que eu quero acordar vocês é. Larguem de ser amadores. Vocês reclamam que é difícil contratar. Mas como é que é o teu processo seletivo? Vocês reclamam que é difícil contratar. Mas por que é que um grande profissional ou pessoas muito produtivas vão querer trabalhar na sua empresa? Por que é que elas vão querer? Assumam o protagonismo disso. Puxa pra você. Assume. Eu não sei contratar. É diferente de dizer que a mão de obra é ruim. Porque na hora que você diz que a mão de obra é ruim. É como se não tivesse mão de obra boa. E é verdade que tem mão de obra ruim. Mas é verdade também que existe mão de obra boa. É verdade também que você não sabe contratar. É verdade também que você não tem um plano. É verdade também que você se acostumou com a mediocridade de muitas coisas da sua empresa. É verdade que você se acostumou com um sócio ruim. É verdade que você assustou uma equipe ruim. Você se acostumou. É verdade que você não está buscando fazer o diferente porque você se acostumou no mesmo. É mais fácil. Se vocês analisarem, a minoria das empresas ganham dinheiro. E tem sucesso, tem liberdade. Porque elas topam. Elas topam fazer diferente. Aí é muito fácil. O colega falou agora. Depende do ramo. Meu amigo, depende nada de ramo. Ramo é produto. Ramo é produto. Gestão é para todo negócio. Planejamento é para todo negócio. Descentralização é para todo negócio. Planejamento é para todo negócio. Como também reclamação é para todo negócio. Como também ficar na mesma é para todo negócio. Então eu quero chamar Júnior, se você estiver aqui, Júnior. Por favor, levanta a mão aí, Júnior. Que eu vou te chamar para a gente conversar com o empresário da vida real igual a vocês. Só que o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta. É só o que eu acredito. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não quero pagar aqui do sabichão, que eu sei mais ou menos que vocês. Não, 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 não. Cada um acredita no que quer. Isso é o que eu acredito. Isso é o que eu acredito. Se vocês acreditam que é muito difícil mesmo e que a empresa de vocês é pau, beleza. Mão para cima. Mão para cima. Acreditem no que vocês quiserem. E aí, doutor Júnior? Beleza? Tudo bom? Melhorar aqui a luz. Júnior, se apresenta para a turma aí. Boa noite, Márcio. Obrigado, Lúcio. Boa noite. Se apresenta para a turma. Sou Júnior de Melos. Sou aqui de Maceió, Alagoas. Sou proprietário, empresário como vocês, aqui do ramo de vidros. Sou distribuidor de vidros aqui na capital alagoana. E descobri o barco no ano passado na internet. Estamos juntos aí em um processo de crescimento, de aprendizado, todos os dias. Estou muito satisfeito. Abri muito a mente. Comecei a empresa no ano passado. Já tive empresas menores. Parti para uma um pouco maior. E não tinha nenhum conhecimento em relação à questão da gestão, da descentralização das missões da empresa. Eu era muito sozinho. Eu tinha tudo na minha mão quando eu abri a empresa. Poucas pessoas. Aprendi a confiar nas pessoas. E agora estou mudando bastante. Júnior, você está com quanto tempo de empresa? Vamos completar um ano agora em abril. Comecei em abril de 2021. Um ano de empresa. Dez meses, né? E antes você tinha tido outras empresas. É, eu tive vidraçarias pequenas. Eu tive uma vidraçaria. Hoje sou distribuidor de vidros. Eu já tive uma vidraçaria. Era uma empresa pequena, mas faz alguns anos atrás. Já fui gerente de uma distribuidora. Perfeito. Então, antes de abrir essa distribuidora de vidros, você já teve uma vidraçaria pequena. Então, estou curioso que eu não conheço essa história. Por que essa empresa deu certo ou não deu certo? A vidraçaria pequena. Eu tive duas. Eu tive uma de 2012 a 2015. E aí eu fechei naquela época do impeachment da Dilma. Aquela crise do dólar. E aí eu fechei. Estava muito ruim o mercado. Eu não tinha nenhum conhecimento gerencial. E optei por fechar para não ter um rumo maior no futuro. Perfeito. E com a pandemia, em 2020, eu abri outra vidraçaria. Também a gente tinha fechado. E quando, ali em meados de junho, quando as coisas começaram a abrir novamente, depois da pós-pandemia, eu abri outra vidraçaria. Só que aí, na verdade, eu fiz um upgrade. Não fechei ela. Eu mudei ela de vidraçaria para a distribuidora. Deixa eu voltar só alguns anos aí para trás, Júlio. Tu falou que a primeira vidraçaria tu fechou por causa da crise. Foi. Hoje, olhando hoje, foi a crise ou foi conhecimento de gestão? 100% conhecimento de gestão. 100%. Na época, culpava a crise, né? É, a crise, o dólar alto, a gente não conseguia captar clientes, a gente não conseguia comprar bem, fornecedores muito caros, não tinha um conhecimento. A verdade é essa, Marcos. A gente não tem conhecimento, o empresário é muito só, não tem ninguém que ensine para a gente caminhos que a gente possa mudar dentro da empresa, porque a dificuldade está dentro da gente, e aí a gente toma decisões, como eu tomei, de fechar. Nessa época, você era igual a esse colega aqui, social, mídia e tecnologia, que ele está dizendo o quê? Que é muito difícil vender serviços, principalmente num país desse como o Brasil. Então, você era igual a ele há cinco anos atrás. Você culpava os outros. Verdade. Eu era assim. E quando tu culpava os outros, o que é que tu conseguia mudar na tua empresa? Praticamente nada, né, Marcos? Porque você transfere essa culpa de você não conseguir novos clientes, de você não conseguir novas oportunidades dentro do seu empreendimento, e você fica muito sozinho, não tem como encontrar saídas para que tenha mais faturamento, você estava falando agora em relação à questão da mão de obra, é uma das coisas que é mais falada aqui do mercado de vidro, não tem a mão de obra boa, e é muito difícil encontrar, mas tem, porque na época eu tive e também não soube valorizar, eu tive montadores muito bons, hoje são meus clientes, meus amigos, a gente lembra daquela época e eu não valorizava da maneira correta e eu perdi esses colaboradores por isso. Troquei muito, eu passei três anos com a empresa e troquei muito de colaborador, porque não tinha essa cultura da valorização, da meta, de buscar incentivar, fazer com que a empresa fosse atrativa para o bom funcionário, porque tem bom funcionário no mercado, a gente tem que saber valorizar esse funcionário e acho que também muito disso, hoje, a gente enxergando o passado, a gente consegue enxergar os erros que a gente cometeu. Perfeito. Então você também era da linha de dizer assim, cara, é muito difícil, a mão de obra não presta e hoje você reconhece que você teve pessoas boas, mas você não sabia valorizar e engajar aquelas pessoas, é isso? Verdade, verdade. A verdade é essa. Realmente, no dia a dia da empresa, a gente pensa muito em operar, em vender, em lucrar e quando a gente não tem esse retorno, a gente fica angustiado, não sabe o que fazer, aí corta logo o funcionário, corta logo o salário hipoteticamente alto, que você considera alto, mas na verdade ele é justo, porque o cara é bom, o cara te atende, mas você considera alto porque você está doendo na parte do faturamento, está doendo em outro lugar e você toma decisões erradas. Eu reconheço bastante isso e que tudo isso é muito interno, é muita gente e tem que buscar o conhecimento. Perfeito. Pessoal, eu quero separar aqui o Júnior para que vocês se identifiquem. Dois momentos do Júnior. Momento um, o Júnior abriu dizendo que ele teve uma empresa lá de 2012 que ela quebrou por causa da época do impeachment da Dilma, da economia. Que naquela época ele achava que a mão de obra era difícil, que a mão de obra não prestava. Hoje ele olha para trás e ele vê que o que quebrou não foi a crise, foi falta de conhecimento de gestão. Hoje ele olha para trás e vê que ele errava na gestão das pessoas. Qual é o alerta que eu quero fazer para vocês? Enquanto vocês não se assumirem como presidentes dos negócios e pararem de lamentar e dizer que é tudo difícil, tudo será difícil. Tudo será difícil. Se você vive dizendo é difícil contratar, é difícil vender, é difícil não sei o que, senta numa mão, porra. Porque se é difícil para você, é difícil para todo mundo. Aí a pergunta, por que que algumas pessoas conseguem, na época que você fechou essa empresa, na época que você fechou essa empresa, todo mundo do teu ramo no Brasil fechou ou tiveram empresas que continuaram e ganharam dinheiro? Isso é muito interessante, viu, Marcos? Você falou agora, estava passando um filme na minha cabeça que na época os meus concorrentes diretos, muitos deles, hoje, continuam no mercado. Eles não fecharam como eu fechei. E eu tive períodos quando eu estava aberto, concorrendo com eles, que eu estava melhor do que eles. O mercado oscila muito, né? E eu tive momentos que eu estava bem melhor do que eles no mercado, mas eu fechei e eles continuaram. Não sei a que custo, não sei a que metodologia, entendeu? Mas, assim, respondendo para a pergunta, o mercado não acabou. A turma continuou vendendo e muitos dos meus concorrentes da época estão vivos até hoje. Perfeito. Mas aí, se a gente for analisar, né, Júnior? Existe o Júnior 1 e o Júnior 2 aqui. Esse Júnior 1, ele representava, na minha leitura, 90% dos empresários brasileiros. Pessoas de bem, pessoas íntegas, pessoas corretas, mas pessoas não preparadas. Pessoas não preparadas. Eu fico impressionado, cara, como se falam mal do Brasil. Como as pessoas querem falar mal do Brasil, como se o Brasil fosse o pior país do mundo. E por que que tanta empresa consegue aqui? Por que que multinacionais vêm aqui, se estalem e ganham dinheiro? Por que que pessoas nas ruas de vocês ganham dinheiro e não? Eu acho que nós, empresários, em um dos meus propósitos, ao invés de sermos vitimistas, reclamões, a gente poderia ser mais humilde. Mais humilde e dizer, cara, é difícil porque é difícil ou é difícil porque eu não sei? Porque se eu dizer, disser, se eu disser que é difícil porque é difícil, eu não vou conseguir. Mas se eu pensar, cara, mas é porque eu não sei. Aí tem um Júnior 2, fase 2. Júnior abre a distribuidora. Quando o Júnior abriu a distribuidora, ainda tinha um pedacinho daquele Júnior antigo ou já era o Júnior novo? Não. Com certeza tinha um pedacinho ainda porque me faltava ainda o conhecimento. Eu voltei com a nova hidraçaria e tive esse sonho de abrir a distribuidora, mas ainda com medo, porque era um passo muito grande. Você abriu uma empresa de um porte maior e com pouco conhecimento, conhecimento só mesmo de mercado, conhecimento do dia a dia que a gente faz do dia a dia, do achismo, do achismo, eu acho que é isso, porque eu via isso, eu assistia isso. Realmente, no começo, eu estava muito travado e assim, fez com que eu procurasse, olhasse para mim. Eu acho que das três opções que você colocou no começo da live, tem empresário um, dois e três. Eu me enquadrei no três. Que é aquele cara que começa, tem aquela motivação, aquele ímpeto, as coisas vão dando certo e tem uma hora que o teto bate. aí parou. Aí parou, você não sabe para onde ir, não imagina o que fazer e eu sou esse cara. Perfeito. Aí você viu o quê? Cara, eu vim de uma empresa que eu fechei, eu vou tentar de novo e aí você começa a dar certo e baixa no teto porque você só tem esse conhecimento. Aí qual foi o teu movimento? Conta o estilo, cara, bati, quero ir para um outro patamar, quero ampliar a minha visão. Qual foi o passo que tu deu? Marcos, foi basicamente buscar algum conhecimento. E aí, fui para a internet. Hoje, a gente tem os meios, o YouTube, o Spotify, os sites, oferecendo muita coisa. A internet é um campo infinito de oportunidades e também de coisas ruins, mas a gente tenta filtrar. E, num anúncio teu, no YouTube, de um desafio que ia acontecer em outubro, novembro, não recorde, foi finalzinho de outubro, novembro, tinha um cara falando, um cara do Ceará, dizendo, olha, vou mudar tua empresa, vou aumentar tuas vendas, vou te ensinar, se inscreve, quatro dias, vai lá. Aí eu, pô, vou apostar nesse cara, eu vou me inscrever. Não estou perdendo nada, dentro de casa, perdi meu futebol, porque eu jogo o bolo oito horas, vou perder o futebol, vou assistir a live. E aí, cara, foi transformador. Estou divisor de águas. Perfeito. E fez de graça, né? Fez de graça. E é engraçado, cara, que quando eu faço os anúncios, né, do treinamento gratuito, e quando eu vou ler, eu só, 99% das pessoas, elas ofendem, né? Elas ofendem. Uns dizem assim, ah, como é que você nunca conquistou nada e quer ensinar alguém? Pô, o cara nem sabe da minha vida. O cara nem sabe que eu lancei três livros, que eu palestrei na Europa, que eu palestrei nos Estados Unidos, tá? Que eu sou empresário, que eu já dei errado, que eu emprego pessoas, né? Que eu tenho um trabalho, as pessoas, ao invés de abraçar a ajuda, elas repelem a ajuda, né? E eu queria saber de ti, o que é que tu acha que faz com que o empresário, que precisa de tanta ajuda, passar uma oportunidade de graça, e os caras não abraçam? qual é a causa que eu acho disso? Marcos, eu acho que é assim, às vezes é muito egocentrismo, né? É achar que você é muito autossuficiente, né? Que mesmo você tendo uma oportunidade, e ela batendo na sua porta, de você abrir a mente, de você tentar algo novo, o cara é tão autossuficiente, se acha tanto, entendeu? que mesmo com dores, mesmo com situações dentro da sua empresa, a gente está falando aqui de empresário, e não é de família, é de empresa, mesmo sabendo daquelas dores, ele acha que ele pode resolver, ele acha que ele tem capacidade, muitas vezes, porque ele é do ramo, qualquer ramo, roupa, celular, vidro, tijolo, construção civil, qualquer ramo, o cara, ele é do ramo, então ele se acha muito autossuficiente, pô, eu entendo o ramo, eu conheço o mercado, eu vou conseguir, e aí, a coisa vira uma bola de neve, vira uma situação, e aí, o cara não consegue, porque ele chega de uma das três situações, dos três empresários que você citou, que não evolui, não consegue fazer algo de bom para a empresa, não consegue melhorar o faturamento, não tem a liberdade financeira, não faz aquilo que você falou, e a sua família, eu trabalho para a minha família, para a minha família, mas não vê a família, não tem um final de semana livre, não tem uma situação de conforto, de botar a cabeça no travesseiro, então fecha a porta para uma oportunidade, que é dada, de forma gratuita, na internet, e você não tem nada a perder, você não está pagando nada, está aqui na sua casa, na forma da sua mão, no seu celular, é só você parar e assistir, entendeu? E às vezes dá a oportunidade de ouvir, às vezes a gente assiste e não escuta, está ali como um robô, de corpo presente, mas não consegue assimilar, e procurar, pô, esse cara está falando alguma coisa que tem fundamento, entendeu? Não tem essa percepção, então também não adianta, o cara tem que ir coração leve, coração leve, mente aberta, e entender que se está com problema, se existe um momento da empresa dele que não está legal, ele tem que buscar ajuda, ele não está conseguindo se ajudar, ele mesmo prova isso todo dia, que ele está lá no dia a dia, chega às sete da manhã, sai oito da noite, e o problema continua, e do outro dia de manhã, o mesmo problema está lá, então assim, eu acredito que seja isso, a autossuficiência do brasileiro, de achar que é capaz, o brasileiro não desiste nunca, o Lênin, eu sou brasileiro, não desisto nunca, mas tem um momento que você tem que parar, e realmente ver como resolve essa ferida. Perfeito, 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 e assim cara, sabe uma coisa que eu tenho aprendido, nesse mundo da internet, eu já me magoei muito, sabe Jônia, eu já sofri muito, porque tem gente que diz assim, cara, quer dizer que você largou a empresa que você trabalhava, para ajudar todo mundo de graça, ninguém pode negar que o meu YouTube é de graça, que o meu Instagram é de graça, que o meu Spotify é de graça, que essa live é de graça, que o desafio é de graça, e que eu também vendo e ganho dinheiro com isso, e eu também vendo e ganho dinheiro, mas o que eu sofria, eu ligava muito cruzes para pessoas de mente pequena, para aquelas moscas que vão pegando de merda em merda, levando de um canto para o outro, foi daí que eu comecei a trabalhar aquela frase, que uma abelha não perde tempo, explicando para a mosca que mel é melhor do que merda, comecei a trabalhar essa frase, eu comecei a entender que o que eu falo não é para todo mundo, eu comecei a entender que nem todo mundo está preparado para ter alta performance, tem gente que tem que estar se fudendo mesmo, entendeu? O cara merece se fuder, porque ele escolheu se fuder, deixa, está tudo bem, e eu queria ajudar todo mundo, meu irmão, Jesus Cristo não ajudou, imagine um pecador desbocado como eu, que jogo duro, eu jogo duro, eu não sou o cara da internet que está aqui com palavras carinhosas, abraçando todo mundo aqui, para dar o abraço da serpente, eu jogo duro, eu jogo direto, eu jogo duro, eu jogo direto, tá, por favor? Eu jogo duro, eu jogo direto, e assim, eu comecei a entender, cara, que não é para todo mundo mesmo, não é para todo mundo, nós tínhamos 411 pessoas, nem todo mundo, Júnior, consegue entender o que a gente está falando aqui, porque a mente do cara é pequena, e está tudo bem, ou a mente do cara é fechada, e está tudo bem, está tudo bem, ele quer continuar do jeito que está, mesmo a galera pedrejou Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo, imagine eu, que sou eu, para querer agradar todo mundo, não dá, então, cada vez eu entendo mais, Júnior, que o jogo que eu jogo é de minoria, exatamente, Alex, o jogo que eu jogo é de minoria, não é o jogo de maioria, eu tenho, para esse desafio de segunda-feira, 15 mil empresas escritas, tu vê lá, naquele lá tinha 30 mil escritas, foram 5 mil, e no final terminaram mil, no final terminaram mil, hoje em dia eu não sofro mais, sabe por que eu não sofro mais? Se a gente for olhar para o mercado, preste atenção, quantas sapatarias, quantos supermercados, quantas açaiterias, tem na sua cidade? Muitas, todo mundo está vencendo, todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está se desenvolvendo, então, eu quero falar para quem quer vencer, eu quero falar para quem quer crescer, e eu quero falar para gente boa, porque eu tenho certeza que aqui, das 388 pessoas que estão aqui, tem gente do bem, tem gente mal intencionada, tem gente que está aqui, emanando boas energias, que eu fico lendo, emanando boas energias, tem gente que está aqui, naquela desconfiança, achando que todo mundo é malandro, achando que todo mundo tem segundas intenções, e eu perdi há muito tempo falando para esses caras, eu não quero falar mais para esses caras, eu quero falar para quem quer, e eu vou dizer para vocês, semana que vem, de segunda a quarta, vocês vão fazer um puta curso de negócio de graça, um puta curso de negócio de graça, e lá vai ser vendido algo, eu vendo todo dia, todo dia, lá também vai ser apresentado, e compra quem quer, compra quem quer, quem não quer, assista de graça, você não paga nada, você não paga nada, compra quem quer, o Júnior decidiu comprar, e aí eu queria saber, Júnior, tu fez o curso gratuito, decidiu avançar, por qual motivo? Marcos, tudo que foi aplicado no nosso curso gratuito, deu muito resultado, naquela semaninha, naqueles quatro dias, eu percebi muito resultado, e aí eu me questionei, nossa, se em quatro dias, com esse conteúdo, eu consegui um resultado, por que não buscar mais resultado, por que não melhorar mais, entendeu? Se eu posso, se eu tenho essa capacidade, se eu entendi a mensagem, e se eu quero realmente, chegar no estágio, na minha empresa, dos meus colaboradores, da minha família, da minha liberdade financeira, por que não apostar? Então, por tudo isso, que eu decidi continuar, fazendo o APN, me escrevendo, participando, e buscando mais conhecimento, porque eu levei um choque de realidade, aquela tapa na cara assim, de realidade, cara, você precisa de conhecimento, você precisa se aprimorar, você precisa ser um diferente no mercado, como você falou. Está sem som, Júlio. Ah, voltou. Voltou? Pronto, beleza. Então, eu vi tudo isso, vi tudo isso, e tem a galera massa aqui, me botando, me drogas, aí galera, tá, meus amigos, eu pedi para todo mundo assistir, então é isso, muito empresário, então assim, decidir dar esse passo, porque assim, eu percebi que eu precisava de mais conhecimento, os quatro dias do desafio foram enriquecedores, tarefas importantíssimas, eu percebi na minha equipe, o brilho nos olhos, por que não continuar, por que não buscar mais brilho, buscar mais alegria, mais felicidade, mais motivação, e mais crescimento, eu quero crescer, eu não quero chegar no teto, eu quero o universo, entendeu? Aí vamos lá, o Júnior investiu na época 5 mil reais, 5 mil reais, 5 mil reais, eu quero que tu tire uma foto do Júnior, de antes, do Júnior de agora, estão perguntando, como é que era o Júnior antes da APN, como é que é o Júnior pós da APN, quais foram os resultados reais com o Júnior dele? Olha, Marcos, antes do APN, realmente a gente, como eu falei, tinha chegado no teto, eu era muito centralizador, eu tinha a empresa toda na minha mão, chegava, era o primeiro a chegar, o último a sair, final de semana, preocupado com as situações da empresa, e depois do APN, conquistei um pouco de liberdade, porque aprendi a descentralizar as ações da empresa, enxergar a empresa de cima, olhar os setores com mais carinho, dentro dos gestores que eu apliquei, dentro dos donos para cada setor, buscar conhecimento em relação à parte digital, ao marketing digital, a estar na internet de maneira mais profissional, a estar também a parte financeira da empresa, mais organizada, questão de compras, fornecedores, e tudo isso estava na minha mão, então, eu não sou um profissional da área, eu sou um cara que me acha um bom comerciante, um bom comercial, mas não sou um bom marketing, não sou um bom financeiro, não sou um bom produtivo, e essas áreas eu tinha que aperfeiçoar, e o APN, o Júnior lá de trás, não sabia disso, chegou num estágio que não crescia, e dentro do APN, eu tive todo esse conhecimento, e apliquei, e se não aplicar, não acontece, parece que o mundo se abre, aí pessoal, a gente viu ontem a Renata, a gente está vendo aqui o Júnior, e mais uma vez eu quero dizer, muito obrigado pelas palavras de vocês, mas eu não fiz nada, quem fez foi o Júnior, o Júnior entendeu, que não adiantava reclamar da crise, o Júnior entendeu, que não adiantava reclamar da equipe, o Júnior entendeu que tinha batido, que tinha batido no teto, e o Júnior decidiu melhorar a empresa dele, decidiu melhorar a empresa dele, decidiu melhorar a empresa dele, para quem fez APN comigo, eu faço um encontro mensal, amanhã eu tenho um encontro com a turma de manhã, e assim, é escolha, como vai ter gente aqui, que vai escolher, o Alisson aí cresceu 25%, está falando, o Ivan cresceu, que está aí com a gente, só que assim, eu acho que o empresário, ele tem que escolher, qual jogo que ele quer jogar, ele quer jogar o jogo da mesmice, tudo bem, ele quer jogar o jogo da centralização, tudo bem, ele quer jogar o jogo da acomodação, tudo bem, ele quer jogar o jogo de viver numa redoma de vidro, enxergando só o que ele quer, tudo bem, é um lado, só que existe um outro lado, que o outro lado é o lado do crescimento, o empresário que está me assistindo aqui, ele sabe que eu estou falando a linguagem dele, ele sabe que eu não sou um cara de autoajuda, que eu estou falando palavras bonitas, megalomaníquos, eu não acredito em milagre, eu não acredito em milagre, dentro dos negócios, eu acredito em profissionalização, eu acredito em descentralização, eu acredito em crescimento, é o que eu acredito, eu acredito em gestão profissional, gestão de equipe, meritocracia, diferenciação, é o que eu acredito, é o que eu acredito, entendeu? Que não é melhor nem o pior, mas eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero crescer, então assim, Júnior, o evento vai ser semana que vem, de segunda a quarta, às oito horas da noite, tá? No YouTube, às oito horas da noite, e eu queria que você desse um recado, e por que eu estou trazendo o Júnior hoje, trouxe a Renata? Para provar para vocês que dá, a Renata era indústria, o Júnior Serviço e Produtos, Serviço e Atacado, dá para quem escolhe ir para o outro jogo, para quem escolhe ter mente pequena, continue, continue com a sua mentalidade pequena, continue, fique à vontade. Júnior, em primeiro lugar, parabéns, me enche de orgulho, eu quero que fique claro, que quando a gente está aqui, não quer dizer que o Júnior chegou onde ele quer, que a empresa dele é perfeita, é uma jornada, a minha não é perfeita, a minha não é perfeita, eu cometo erros, eu contrato, eu erro em uma contratação ou outra, mas eu não fico no problema, eu continuo melhorando. E é legal ver que o dono entende que ele é a mudança que está fazendo na empresa dele. E eu queria que você desse um recado para essa turma aqui, Júnior, para inspirar essa galera. É isso, Marcos, eu não estou ainda onde eu quero chegar, é um conhecimento constante, é um aprendizado diário, tem muita coisa para buscar, para quem está aqui, para essas quase 400 pessoas que estão aqui, fica o aprendizado, e fica o recado para que você abra a sua mente, abra seu coração, você é empresário, você gera emprego, você move esse país, você tem a oportunidade de dar o sustento de várias famílias, que são seus colaboradores, então você tem que ter essa maturidade e esse coração aberto e buscar a melhoria para eles e para você. Então se chega num momento que você não consegue fazer isso sozinho, busque o conhecimento, essa oportunidade de semana que vem do curso vai ser excelente para quem quer entender mais, aqui na live é muito pouquinho, então no curso Marcos se aprofunda mais, você vai lá, você escuta, você aprende, assimila, conversa, troca ideia, e aí quem sabe, você não tem um ganho, como eu tive, eu sou o cara da vida real, entendeu? Estou aqui livre e me expor o Telemontag, porque realmente estou feliz, satisfeito, e quero mais, quero mais, estou satisfeito, porque eu cheguei até agora, mas estou num ponto, quero chegar em outro. Então, você que está nessa situação, de angústia, querendo, não pega a oportunidade, cara. O comercial passou assim, eu não tive essa oportunidade de vir a live, passou no YouTube. tem um cara lá, Marcos Freitas, que transforma a tua empresa. Vou apostar nesse cara. E deu certo. Parabéns, cara, parabéns. Você fez dar certo, não fui eu. Você fez dar certo, eu fui só uma gotinha nesse oceano, eu tenho certeza, meu irmão, que você vai muito longe, porque você é um cara do bem, você é um cara correto, igual a maioria desses brasileiros, é um cara do bem, é um cara correto, só que você tem uma característica, não só do querer, você tem a do agir. Porque uma coisa é querer mudar a empresa, outra coisa é querer mudar a empresa sem agir. É o cara querer ter um resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Parabéns, meu irmão, sucesso, fica com Deus, viu? Valeu, Marcão, sucesso, um abraço. Obrigado, obrigado pelo seu tempo, valeu, cara, valeu. Pessoal, então, essas lives de ontem e de hoje, tá? A ideia é ajudar. É ajudar. Quem quer? Você não quer ser ajudado? Não faça. Você ter a mente negativa? Não é pra você. Você quer tratar mal a sua equipe? Não é pra você. Não é pra você. Não é pra você. Esse jogo que eu jogo, empresarial, não é pra todo mundo. Se não tiver ardendo aí, um fogo bem dentro aí, de fazer as coisas darem certo, de profissionalizar, de conhecer coisa nova, de melhorar, não é pra você. Você não tá pronto. Você não tá pronto. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quem é que tá pronto aqui pra fazer esse ano um ano fantástico? Quem é que tá pronto aqui, que tá ardendo pra mudar? Quem é que tá pronto aqui pra montar uma equipe melhor, pra dormir melhor? Que tá pronto pra crescer? Quem é que tá aqui? Quem é que tá com essa vontade aqui? Quem é que tá com essa vontade? Então a gente tem que ter a vontade e a gente tem que agir. 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 A gente tem que agir. não adianta ter só a vontade. Não adianta eu ter só a vontade. Não adianta eu só querer. Não adianta eu só ter a vontade. Eu tenho que agir. E a única ação que vocês têm que fazer é, segunda-feira, me assistir no YouTube, às oito horas. E eu vou adiantar. O jogo que eu jogo não é pra todo mundo. Porque eu jogo o jogo da alta performance. Eu jogo o jogo do empresário que quer ter tempo. Eu jogo o jogo do empresário que sabe montar equipe. Eu jogo o jogo do cara que ganha dinheiro. Eu jogo o jogo do cara que é profissional. Eu jogo o jogo que eu assumo que eu tenho erros, que eu tenho problemas. Mas eu não morro com esses problemas. Eu não morro com esses problemas. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. O meu jogo é pra minoria, galera. O meu jogo não é da maioria. Quer o jogo da maioria? É o jogo da enganação que tem na internet. É só o que tem. Só o que tem. O meu jogo é do suor. Não é do sonho. O meu jogo é da coragem. Meu jogo é da mudança. Meu jogo é da transformação. É da inquietação em fazer a mesma coisa. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Quem entra comigo no APN tem um grupo, tem um aplicativo onde nós conversávamos juntos e eu respondo todo dia um monte de dúvida de empresário. O nome desse programa é Mundo Empresarial. Que não é pra todo mundo também. Porque eu não quero estar com todo mundo. Não é pra todo mundo. Beleza? Gente, quero fazer um pedido pra vocês. Pedido pra vocês. Printa aí essa tela aqui hoje. Printa essa tela. Printa essa tela aqui. Me marca no teu stories. E fecha um compromisso comigo que daqui a três meses você vai tá dando o seu depoimento aqui. Porque você cresceu. Você teve liberdade. Você montou uma equipe melhor. Você tem mais pais. Printa essa tela aqui. Nós temos 305 pessoas. Printa essa tela e me marca no teu stories. Vou tirar os óculos. Tira os óculos ou eu vou ficar de óculos. Fazer uma pose. Malvadão. Pessoal. Me perdoe o jeito duro de falar. Me perdoe as palavras. Às vezes fortes. Mas uma vontade absurda de te abraçar e te empurrar. De jogar a verdade que eu acredito. Eu quero muito você ter a oportunidade de enxergar o mundo como eu enxergo. De ver que é possível. De ver que dá. De ver que a gente tem como conseguir. Entendeu? Deixa eu tirar aqui os comentários. Pode tirar foto. Aqui, ó. Paranoicos por resultados. Aqui, ó. Paranoicos por resultado. Porra, tem que crescer. Porque você é herói. Eu quero que cada um que tá me assistindo agora saiba. Você é herói. Você é um guerreiro. Meio doido. Mas corajoso de investir nesse país. Se aventurar muitas vezes sem conhecimento. E nós tamo junto. Meu compadre e minha comadre.